Mais uma sementinha pequenininha, mas poderosa que eu vou apresentar pra vocês. Esses dias eu falei sobre a chia, hoje eu vou falar sobre a linhaça. Pequenininha, mas muito poderosa, saudável e nutritiva. Olá, eu sou o Ricardo Grum, naturista, estudo a saúde natural e compartilho com todos vocês, tá bom? Lembrando sempre que todos os nossos vídeos têm caráter informativo. E já deixa seu like, porque esse é mais um vídeo interessante e informativo aqui do canal. Imagine você uma sementinha pequenininha, que é o caso da linhaça, mas que contém quantidades consideráveis de nutrientes importantíssimos pra nossa saúde. Além das fibras, a linhaça também é rica em ômega 3. A linhaça é crocante e até mais oleosa que a chia. Por isso, ela acaba até sendo mais utilizada que a chia em receitas como saladas, pães, bolos e etc. Ômega 3. Assim como a chia, a linhaça também é riquíssima em ômega 3. Ômega 3 em forma de ácido alfa-linolênico, tá? O ômega 3 da linhaça e da chia é diferente do ômega 3 do óleo de peixe, ok? Não vou entrar no mérito aqui pra não estender o vídeo, mas no vídeo sobre a chia eu conto tudo pra você, o link tá aqui embaixo na descrição e nos comentários também, ok? A linhaça é extremamente nutritiva, saudável, fonte de ômega 3, fibras, proteínas, vitaminas, vitamina A, vitamina B1, B6, B12, vitamina E, minerais como potássio, sódio, magnésio, fósforo, ferro, zinco, cobre, manganês, selênio e além do ômega 3, o ômega 6 também, tá? Muita gente tem dúvidas sobre a diferença da linhaça dourada com a linhaça marrom. Também vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição e nos comentários falando sobre essa diferença. Agora, quais são os benefícios da linhaça pra saúde? Além de ser um super alimento, altamente nutritivo, a linhaça favorece o funcionamento do intestino, tá? A linhaça é interessantíssima pro bom funcionamento do intestino. A linhaça também pode auxiliar no controle de peso. Ajuda na saúde cardiovascular, favorecendo o coração. Por ser extremamente nutritiva, ajuda a prevenir várias doenças, entre elas, o câncer. É uma grande aliada no controle do diabetes, por quê? Porque ela também pode auxiliar no controle do açúcar no sangue. A linhaça contribui tanto pra prevenção do diabetes, quanto pra quem já tem a doença. Ajuda no processo inflamatório e etc. Aqui em casa não falta linhaça, gente. Não falta chia. Eu uso muito na salada. E vou falar pra vocês. Às vezes eu pego meia colher de sopa de sementes e linhaça com chia. Isso ajuda até com a sensação de saciedade, tá? Porque aquilo vai ocupar espaço no estômago, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil pra você, compartilhe. Compartilhe em todas as suas redes sociais. Se foi útil pra você, também vai ser útil pro nosso próximo. A saúde natural é incrível. Mudou minha vida e eu tenho certeza que mudou a vida de muita gente que tá assistindo esse vídeo também. Já pensou obter todo esse conhecimento sobre a saúde natural e muito mais e aplicar na sua vida? Se você tá assistindo esse vídeo até aqui, muito provavelmente você quer melhorar sua saúde. Você quer manter a boa saúde. E você pode ter certeza. Cada vez mais as pessoas estão pesquisando, buscando saber como cuidar melhor da saúde. Como manter a boa saúde. O curso de naturopatia pela Faculdade Indústria da Saúde Brasil é uma ótima opção pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, que gosta da saúde natural, que pratica a saúde natural. Não só pra você cuidar da sua saúde, como também cuidar da saúde dos seus. E até quem sabe, se você quiser trabalhar na área da saúde natural, que é uma das áreas que mais crescem no Brasil e no mundo, como terapeuta naturopata. Já pensou? Pesquisa aí no Google. A profissão de naturopata consta no CBO Cadastro Brasileiro das Ocupações. O curso tem dois anos de duração. É um curso com extensão acadêmica. Se você quiser atuar na área da saúde natural, o curso tem dois anos de duração, ok? Mas em menos de dois anos, você já pode atuar como terapeuta naturopata. Então não perca tempo, gente. Entre em contato agora mesmo com esse telefone que tá aparecendo aqui embaixo no rodapé. Fale com o doutor naturopata, o PHD João Dapper e tire todas as suas dúvidas. Saiba tudo sobre a saúde natural. Você vai aprender métodos e terapias naturais complementares pra você cuidar da sua saúde, da saúde dos seus. E até quem sabe, montar o seu consultório, a sua clínica, de forma que você possa atender os seus clientes. Como eu disse, cada vez mais as pessoas estão buscando melhorar a saúde, manter a boa saúde. É uma área que cresce muito no Brasil e no mundo. A prova, gente, é que a Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem alunos pelo mundo todo. O curso é online, você pode fazer da sua casa, de qualquer lugar do mundo. Desde que você tenha um sinal de internet adequado, de forma que você possa acompanhar as aulas que são online e ao vivo. Você vai interagir com o professor, você vai perguntar, tirar suas dúvidas, interagir com seus colegas em sala de aula e aprender muito. Muito, muito, muito sobre a saúde natural. Você vai aprender disciplinas incríveis, como antroposofia. Você vai aprender a ler um exame de mineralograma. Você vai aprender a lidar com os florais, florais de bar, por exemplo. Você vai saber tudo o que os alimentos naturais, frutas, verduras e legumes, oferecem pra sua saúde em termos de vitaminas, proteínas e minerais. O contato tá aqui no rodapé, fale com o doutor naturopata UPHD, John Dapper e tire todas as suas dúvidas. Seja um naturopata, seja uma naturopata.